E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e enxadrístico E no vídeo de hoje, mais uma vez, o Champion Shastour foi palco de um grande espetáculo Porque hoje tivemos início às quartas de final Como vocês sabem, Hans Niemann enfrentava Lee Kwan Lee e dia de eliminação Vocês devem estar gritando, Rafael, o Hans passou pra próxima fase Todo mundo tá querendo um combate entre Magnus Carlsen e Hans novamente Agora, essa pergunta vai ser respondida no final do vídeo de hoje Quando eu trouxer os resultados A partida que rouba a cena no dia de hoje foi jogada em outro match das quartas de final Jogada entre eles, Magnus Carlsen e o Levon Aronian Foi uma verdadeira batalha entre esses dois super grandes mestres E a outra pergunta que não quer calar é Rafael, quem passou? O Magnus ou o Aronian? Vamos a esta partida sensacional E eu aviso, prepara o teu coração Prepara a pipoca e vamos à luta Que é o que o xadrez e o Shastour sempre serão agora Parou, parou, parou E antes de saltar pra este vídeo inacreditável Eu tenho uma pergunta pra te fazer Tu é iniciante ou principiante no xadrez e deseja subir de nível? Pois então fique sabendo que apenas jogar partidas online ou ver vídeos na internet Não vão te fazer evoluir no xadrez Mesmo que tu jogue 50 mil partidas Se tu não estudar, tu vai continuar estagnado no mesmo rating e no mesmo nível Café, meu guri, e o que é necessário então? É necessário estudo e treino junto de uma metodologia No curso da trilogia, além de tu receber um conteúdo do básico ao avançado Que vai te levar pro próximo nível Tu recebe também um guia pra sempre continuar melhorando E o valor, ele tá na promoção 93 reais Um valor muito abaixo pra qualidade que é entregue no curso Então não perde essa oportunidade Clica nos links que estão aqui na descrição E já garante a tua vaga pro curso Uhul! Então pessoal, aqui estamos nós E de Brancas está o Norgues, malandro, atrevido Magnus Carlsen contra Levon Waronian E o Magnus, olha lá Começou com um cavalo f3 e uma reta super posicional Mas como vocês vão ver Vai transpor pra um gambito da dama aceito É isso que eles vão jogar O Magnus jogou super rápido dama a4 Já querendo recuperar aqui o peãozinho dele Cavalo c6 foi jogado dama por c4 e e5 Vocês sabem que o Waronian é um jogador criativo E tem jogado muitas posições agressivas e de ataque E isso vai acontecer nessa partida como vocês vão ver Aqui, o Magnus toma este peão Peão dado, ele nem olha os dentes Toma, retoma E nessa posição depois de cavalo g5 O Magnus sim, tem um peão a mais O lance mais jogado nessa posição é o lance bispo f4 Mantendo aqui na ganância Esse peãozinho de g5 Que é um peão dobrado na coluna É um peão que pode acabar caindo no futuro Mas o Magnus já joga um lance novo aqui Que eu não encontrei nos bancos de dados Cavalo em c3 ele jogou Bom, o Waronian jogou c6 Mas vocês devem estar aos gris Eu estaria Rafael, por que o Waronian não recuperou o peão? Seria um problema Aqui as brancas pegam vantagem Com a ideia de dama e4 Joga na cravada do cavalo E ameaça f4 A melhor defesa aqui pras pretas Seria jogar o lance dama e7 Defende o cavalo e controla a coluna e Só que agora vem cavalo d5 Dama d6 e pum F4 E sim, as brancas tem vantagem gritante aqui nessa posição Então, o Magnus preparou essa golpeta O Waronian não entrou nisso Ele jogou c6 E agora o Noruega jogou dama e4 E sim, manteve aqui o peão a mais dele O peão de e5 Nesse momento o Waronian jogou bispo c5 Opa! Ameaçando agora mate Que bispo por f2 é mate Já que a coluna d está completamente controlada O Magnus defendeu essa ameaça E agora dama e7 E está claríssimo O Waronian quer recuperar o peãozinho dele aqui Melhorou o desenvolvimento das peças E o Magnus disse o quê? Não! E jogou f4 Manteve o peão a mais E sim, a partida vai virar um caos a partir desse momento Nessa posição foi jogado o Roque O Waronian protege o rei dele bispo e2 O Magnus vai finalizando aqui o desenvolvimento dele Vai preparar o Roque também Bispo b6 consolidando a posição do bispo E Roque O noruega protegeu o rei Mas ele tem um certo problema ainda Para desenvolver o bispo de casas escuras Que está bem trancado aqui dentro da estrutura de peões As quartas de final Segue pegando fogo O Waronian nesse momento joga f5 Um lance super criativo Observem que O Waronian permite essa captura de passagem Ele tem a ideia de trocar as damas aqui E levar para um final E inacreditavelmente O Magnus recusou entrar nesse final Ele quer manter as damas Ou seja O que o Magnus está planejando É sim Preparar um ataque no flanco do rei Bom O Waronian jogou aqui bispo e6 Finalizando o desenvolvimento H3 expulsando este cavalo Que está em cima da cabeça do rei do Magnus Cavalo h6 E agora bispo d2 E sim O noruega nesse momento Finaliza o desenvolvimento das peças menores E agora Olha o estilo do Waronian O Waronian jogou aqui G5 E a partir desse momento Caos nessa partida O Waronian Vai preparar a ideia de rei h8 Torre g8 E ele vai querer atacar O Magnus violentamente Aqui no flanco do rei Rafael, meu gri Como segue a peleia Te preparo, hein Nessa posição O Magnus jogou rei h2 E o plano está gritando Ele quer descravar o peão de e3 Para jogar e4 E começar a ganhar mais contato Aqui no centro Nesse momento Foi jogado então rei h8 Está claríssimo O Waronian quer jogar torre g8 Só que ao mesmo tempo O rei h8 É um lance extremamente perigoso aqui O Magnus joga Dama h5 E olha o problema Ameaçou o cavalo E ameaçou também Tomar o peãozinho de g5 E essa aqui é a posição Talvez mais importante Dessa partida Porque o Waronian Ele aposta tudo Tudo que ele tem Ele aposta no ataque Jogando aqui torre g8 Olha lá Sacrificando uma peça Inteirinha O cavalo de h6 Rafael, eu não acredito Eu falei A partida é um caos Agora Vocês podem estar gritando Mas Rafael Por que que não jogou Cavalo f7 Aqui então O Waronian realmente Apostou tudo no ataque Porque essa é uma posição Que ainda é interessante Para as brancas Mas aqui tu não perde uma peça O medo do Waronian Pode estar relacionado Ao lance e4 Que começa a botar Um caos aqui no centro Porque se toma retoma O cavalo está invadindo f6 Tem ideias de mate Pressão em g5 também Então o Waronian planejou isso E jogou torre g8 Caos Drama Nas quartas de final O Magnus falou O velho ditado Cavalo dado Nem olha os dentes Tomou esse cavalo E o Waronian agora jogou Torre g6 A dama está super exposta Dama h5 E a dobradinha Terrível aqui na coluna g Observem que o Levon O Waronian agora ameaça Tomar em f4 E invadir aqui a sétima Com torre por g2 E isso seria Extremamente perigoso Acontece Que o Magnus Ele joga um lance aqui Super criativo G4 ele jogou Tentando diminuir A pressão na coluna g Mas ao mesmo tempo Também botando um pouco Mais de tensão Nessa estrutura de peões Aquela Muito contato Nesse momento O Waronian jogou Dama g7 Triplicou aqui na coluna g Pressão terrível também E agora E4 ao lance do Magnus Ele já tinha jogado O rei h2 Para poder fazer esse avanço E agora O Magnus Quer trazer Esse cavalo Para o centro Nessa posição O Waronian então Abriu o jogo Ele tomou em g4 E agora O Magnus jogou aqui F5 E deu esse garfo Mas calma lá Rafael Volta um lance aí Porque eu estou gritando Por que que nessa posição Depois de e4 O Waronian não jogou Torre h6 Olha a dama do Nereguês Está completamente trancada Rafael Por que que não fez isso Olha a ideia do Magnus aqui Ele teria Dama por g5 Dama f8 E sim A dama está completamente Encurralada Só que a continuação Aqui é favorável Para as brancas Porque tu pode jogar A tomada aqui em f5 Olha lá Se tu toma a dama Eu retomo E agora Uma torre ameaçada Um bispo ameaçado Essa torre de h6 Está praticamente sem casas Tem a ideia também De tomar o bispo Ganhando um tempo Sobre a dama E é muito material Para as brancas Mas Rafael Dá para jogar a torre h4 E manter essa torre no jogo Sim Mas agora eu tomo em e6 Abro a torre Capturei o bispo E essa torre Que está muito trancada Em algum momento Ela pode acabar caindo Então o Aronian Viu isso daqui O Magnus Viu também Então depois do e4 Ele não jogou a torre h6 O Aronian Tenta abrir agora A coluna g de alguma maneira Para atacar Com essa potência Da torre dama Aqui na coluna Agora O Magnus Jogou f5 Deu esse garfo Só que o Aronian Defendeu a torre Ameaçando a dama O Magnus Tomou em g4 E agora Bispo em c7 Jogando todas as fichas No ataque aqui ao rei Observem que está caindo Um bispo em e6 Mas é uma posição Extremamente complicada De avaliar O Magnus Ele jogou aqui o lance Bispo em e1 Para defender Aqui essa diagonal Porque essa captura Vai chegar E agora o Aronian Jogou Bispo por e5 Bispo em g3 E o que o Magnus Quer está claríssimo Simplificar A secar essa posição E tentar manter O rei sobrevivendo Porque ainda tem tensão Aqui na coluna h Na coluna g Bom O Aronian Tomou em g3 Dama g3 E agora O Aronian Não defendeu o bispo Não Continuou apostando No ataque Ele jogou g4 Tentando botar agora Pressões aqui Do ponto de h3 Bom O Magnus Aqui jogou Bispo por g4 E agora Bispo c4 Foi jogado E observem que o Magnus Tem uma peça a mais E o drama todo Gira em torno dos Dois peões passados O peão de f E o peão de e O Aronian Já está sim No esperneio Nessa posição Ele jogou aqui Torre g1 O Magnus Carlsen Defendendo a torre B5 Bota os peões Para cima No flanco da dama E agora Os peões passados Devem ser avançados Sempre diz o Rafael Leitão Olha lá E5 jogou o Magnus Começou a avançar A peonada O Aronian tentou b4 O cavalo saltou pra e4 Só que depois De bispo d5 E torrinha 1 Nessa posição O Leão da Armênia Fez o que? Abandonou Esta partida E sim O Noreguês Magnus Carlsen Está na semifinal Do Chester Uma partida Terrível Ataque pra todo lado E Rafael Por que que Abandonou o Aronian? Bom Aqui o Magnus Tem essa vantagem Gritante Dos dois peões Que estão começando A avançar E uma peça a mais Então o Aronian Acabou exagerando Aqui no ataque No flanco do rei E sim Acabou ficando Completamente perdido E está no ar A precisão Da partida Olha lá O Magnus Carlsen Fez aqui 95 pontos Está claríssimo Jogou como Uma verdadeira Engine E o Aronian Fez 83.6 Vocês viram que ele acabou Arriscando muito Nessa partida E eliminado Nas quartas de final Agora Rafael Como ficou O resultado do Hans E dos outros confrontos Vou responder agora Vai ao ar os resultados Prepara o teu coração Olha lá O Magnus Carlsen Acabou eliminando O Aronian Pelo placar de 3x1 No ritmo rápido Vincent Keimer Também eliminou Aqui o Pragerananda Pelo placar de 3x1 E o Hans Niemann Hoje enfrentava Lee Kwang Lee E o Hans Foi eliminado Nas quartas de final Pelo placar de 2x1 A 1x1 Teve muitos problemas E muitas dificuldades Contra o super grande Mestre Lee Kwang Lee E sim O Hans Niemann Hoje está fora Do torneio Que drama Todo mundo estava torcendo Para uma final Entre Magnus e Hans Mas o Hans acabou Eliminado nas quartas Olha lá O último confronto Da chave O Eri Ghaize Ganhou do Christopher Yeo Esse confronto Foi para os desempates De blitz E o Eri Ghaize Acabou ganhando Pelo placar de 3x1 A 2x1 E passam esses jogadores Então para a semifinal Que começa amanhã Estaremos ao vivo Meio dia e meio Horário de Brasília Acompanhando Todo esse espetáculo Se tu gostou da análise Tá gostando da cobertura Não esquece do likezão Aí embaixo E até os próximos vídeos Tchau 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 Obrigado.